Fala, Tanquinho! Fala, Tanquinha! Aqui da Comunidade Magra. Esse vídeo aqui é para a gente fazer uma análise rapidinha de um estudo novo e bem interessante, que reforça um dos pontos que a gente sempre fala aqui na nossa comunidade. Um ponto que tem a ver com movimento, com caminhada, com justamente mover o corpo, por menor que seja essa intervenção, como que isso pode trazer bons frutos. E qual que é o estudo? Bom, eu vou deixar o link para ele aqui embaixo, mas ele basicamente se chama justamente o efeito do treinamento aeróbico e aumentar a atividade física, que não é exercício, em fatores de risco cardiometabólicos. O que isso é? O que isso quer dizer, né? Vamos lá ler aqui do abstrato do estudo e depois eu explico mais ou menos o que ele descobriu. Bom, ele veio com a seguinte motivação. Estudos epidemiológicos, aqueles que analisam a população, sempre sugerem que o comportamento sedentário é um fator de risco para a mortalidade cardiovascular. Mesmo se você estiver fazendo atividade física, se você for muito sedentário, isso parece implicar na sua expectativa de vida de problemas cardiovasculares. Agora, isso nunca veio, nunca teve um experimento para se medir exatamente isso, né? Sempre tem aqueles problemas dos estudos epidemiológicos, de ter outros vieses atrapalhando, outros fatores atrapalhando a vida das pessoas, né? A conclusão do estudo. E o objetivo desse presente estudo é avaliar o efeito combinado de só treinar, o treinamento aeróbico, ou fazer esse treinamento aeróbico, mas dar uma caminhadinha aí, ou seja, uma atividade física tranquila, sem ser um exercício em si, na composição corporal, ou seja, emagrecimento, e nos fatores de risco cardiometabólicos. Então, como que foi feito isso? Pegaram 45 obesos e adultos e fizeram eles em dois grupos, né? Separaram em dois grupos, randomizadamente, então esse é um ensaio randomizado, com seis meses de treinamento aeróbico em um grupo, seis meses de treinamento aeróbico e fazer uma caminhadinha, que é basicamente aumentar em 3 mil passos o nível de caminhada que eles andavam por dia. Se você tem um celular, provavelmente, você tem um contador de passos nele e você deve ver mais ou menos quanto que você anda por dia, você deve ter acesso a essa informação nele, ou aqueles reloginhos também que medem a atividade física. Além disso, ou seja, né, um grupo ia caminhar um pouquinho a mais e o outro não, mas os dois grupos fizeram treinamento supervisionado de aeróbico, três a quatro vezes por semana, então eles não eram pessoas que estavam ali jogadas no sofá sem fazer nada. Na verdade, eles começaram a treinar, os dois grupos, só que um ainda dava uma caminhadinha aí de 3 mil passos a mais. Não sei os seus números, mas pra mim dá um pouquinho menos de meia hora de caminhada, então não é muita caminhada, né? Não chega a dar 3 quilômetros por dia, varia de acordo com o seu tamanho, com a sua altura, com o tamanho da sua passada, basicamente. O grupo também, que fez a caminhadinha a mais, usou um tipo de reloginho, né, o Fitbit One, os acelerômetros, e também recebeu algumas dicas comportamentais pra motivar eles a levantarem a bundinha da cadeira e se movimentarem, aumentarem esses passos por dia. Lembrando que nem precisava ser uma caminhada de 30 minutos, podia ser duas caminhadas de 15 minutos no dia, talvez de manhã, outra na hora do almoço. Tô aqui supondo como você poderia colocar na sua vida, não exatamente o que foi feito no grupo. É importante notar que a média de idade é de 52 anos, com 7 a 8 anos pra mais ou pra menos, então o pessoal tava entre 44 e 60 anos, mais ou menos. O pessoal era obeso, né, tinha o IMC de 36. E, bom, teve um grupo também que foi um controle. Basicamente, a média de passos deles por dia dava mais ou menos 4 mil a 5 mil passos por dia, o que não é muito abaixo da média dos adultos americanos, tá? A gente tem mais dados dos Estados Unidos, por isso que eu falo dos americanos. Então, o grupo que aumentou, aumentou pra mais ou menos 7 mil, 8 mil passos por dia. Durou 24 semanas, o que dá mais ou menos 6 meses. Mediram o peso, a circunferência abdominal, o VO2 máximo, que é uma medida de adequação aeróbica, né, fitness aeróbico, e um monte de coisa no sangue que ficou tudo meio confuso no final do estudo. Mediram os lipídios, né, então colesterol, essas coisas, resistência à insulina, antes e depois. Então, tem dois jeitos que esses resultados foram acompanhados, tá? Eles falaram que pra todo mundo que fez o estudo, e também só pra quem fez certinho. Então, um que foi pra todo mundo que participou, e o outro foi pra quem conseguiu, de fato, seguir o protocolo. Não afetou muito os resultados, porque só 6 pessoas, todas essas, não conseguiram seguir os protocolos de estudo, mas, de toda forma, foi assim que foi feito. No geral, os resultados foram melhores no grupo que treinou na aeróbica do que quem não fez absolutamente nada. Só que foi melhor ainda pra quem fez o treinamento aeróbico, mais a caminhadinha. Vamos chamar de caminhadinha, em vez de chamar de atividade física, não exercício, a caminhadinha. Ou seja, aumentou a contagem de passos por dia. Quando comparou os dois grupos que treinaram, né, então o grupo que só treinou 3, 4 vezes por semana, e o grupo que treinou mais caminhadinha, o pessoal que deu a caminhadinha perdeu quase o dobro de peso do outro grupo. E aumentou a aeróbic fitness, né, o VA2 máximo, quase 3 vezes mais do que o pessoal que só treinou aeróbico. Além disso, né, na média, a melhora dos marcadores de sangue também foi superior no grupo que fez o treinamento aeróbico com a caminhadinha. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a caminhadinha é um poder super mágico, que é um truque estranho pra você emagrecer, esse tipo de coisa que o pessoal gosta de falar por aí, né, essas chamadas cheias de clickbaits. Na verdade, não, não dá pra dizer isso com certeza. Também não dá pra dizer que se você já desse, por exemplo, 8 mil passos por dia, aumentar pra 11 mil fosse melhorar ainda mais seus resultados. Mas o que dá pra dizer é o seguinte, especialmente se você não tá tendo muita atividade física, ou se você não tá movendo o corpo quando não está se exercitando, colocar uma caminhadinha aí de 15, 20 minutos por dia, talvez duas de 15, dividir da maneira que você acha melhor, ou mesmo levantar da cadeira a cada pouco tempo de trabalho e andar uns 5 minutinhos no meio do seu dia, talvez isso já possa fazer uma diferença nos seus resultados. A maneira que eu interpreto isso é a seguinte, o nosso corpo foi feito pra se mover. Sempre que a gente ajuda ele a se mover, a transformar ele em algo um pouco mais ativo, seja com treinamento específico, como no caso desse estudo teve o treinamento aeróbico, né, seja com a caminhadinha que foi complementar ao treinamento aeróbico, a gente consegue ajudá-lo a se comportar da melhor forma. Então não é que a caminhadinha queima milhares de calorias e por isso ela emagrece. A gente gosta de pensar muito mais que ela tenta deixar seu corpo num estado em que ele se torna mais propenso pra queima de gordura, pro emagrecimento e pra ajudar você, no geral, a ter mais saúde e ter mais resultados. Então é isso, espero que seja útil pra vocês esse vídeo. Comenta aqui embaixo pra mim se você já caminha, se você faz treinamento físico de alguma forma, como que tá a sua rotina hoje em dia e se você acha que seria útil pra você aumentar a sua contagem de passos e fazer algo nesse sentido, combinado? A gente continua se falando na Comunidade Magra. Um forte abraço pra você!